Bom dia, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez de hoje, né, com a companhia desse moço simpático aqui, né, de óculos, tá vendo aqui do meu lado? Jorge Antônio Ouro aqui, né? Hoje eu consegui abduzi-lo para que a gente possa, é, abdução, passei com o meu disco na casa dele e consegui trazê-lo para que ele responda algumas das perguntas que vocês foram lá, né? Exatamente, né? E a gente ainda, como eu disse na segunda-feira, por ocasião da volta aqui do online, a gente ainda não definiu se nós vamos manter esse tipo de pergunta e resposta, com o meu propósito, né, porque tem que haver um consenso e isso aí é o que eu tinha intuído, isso não necessariamente é o que a maioria quer. Então, nós vamos chegar num consenso e vamos ver qual vai ser o escopo do vídeo inteligente online, tem que ser da forma que agrada a todo mundo. Então, bom dia, Adélia, bom dia, Luiz Eduardo, Fernanda, Simone, Hug Face, Benez Souza, Eliana Rotundo, saudade de você, mulher. Lucas, Snug Love, Marcelo Alexandre, estou com dois maus aqui, esqueci de pilotar os dois maus aqui, vamos lá, Marcelo, Everton André, Regina e Urico, nossa, só você, Jorge, para trazer a Regina e Urico aqui para o Vida Inteligente Online. A Regina sumiu, tá? Agora ela voltou hoje. Que legal. E o Wood Cakes, que eu não sei quem é. Até, todo mundo, bom dia, eu estou aqui com a tremenda alegria de estar confraternizando com vocês. Lembrando também. A série interna, olha só, eu sou fora de série. Sem dúvida. Eu não estou em série nenhuma, por isso que eu sou fora de série. Na época, o professor mandava catar o pessoal na rua, passava por uma semana de intensivo e botava com função dentro da obra, sem passar todos os graus, nada. Caramba, então, aprendia na marra, né? E por falar nisso, vai, dona Bélia da marca, tá bom. É que esse moço aqui que está do meu lado, é, Jorge, tem razão. O barulho do ventilador está em cima do microfone, então eu vou pedir para você ali. Eu morro de calor. O homem aqui morre de frio. Vou desligar, então. Não, não, vira para lá, vira para lá, porque, deixa eu ver, ou então leva para lá, Jorge, leva para lá, de forma que, é, porque aí ele não bate no microfone que fica em cima da câmera aqui, olha só, né? Melhorou. É bom, volta para cá o ventinho, né? Acho que ele bateu na parede, não, né? Tá bom, tá bom, deixa assim, pronto. E como é que está o som aí, dona Bélia, agora? Hein? Melhorou, né? Tá bom. Aí eu vou ficar cheio de calores aqui, por causa do barulho de vocês e do frio desse moço aqui. Brincadeira. Não, é? Ele bota o ar direto assim em cima. Mas é claro que é direto. E o ar dói a pele. Nossa Senhora. Tá bom. É, mas com a paciência, né? É, isso aqui é relacionamento, é sessão, né? A gente tem que ceder. Então está aqui o meu irmão, assim, é frioreto. Para quem tem de relacionamento. É, então você não está em casa ali, geralmente é a mulher, geralmente é a mulher, e não é preconceito, não. Você chega lá, está dormindo bonitinho, assim, para aquelas pessoas que dormem com o seu companheiro ou com a sua companheira, né? Tá, você está todo aquecidinho, lá vem a mulher, lá botar aqueles pés frio no meio das tuas pernas. Sai para lá, mulher. Vai esquentar de outro jeito. Só grande coisa, pelo menos não atenta para a gente. Então, bota a meia. Se enche aí, mas é assim. Para quem tem, é bom. É, com certeza. Bom, e hoje à noite, antes de a gente conversar aqui, hoje à noite, Jorge e eu vamos abordar um tema muito interessante no Vídeo Inteligente, né? Que nós vamos falar sobre os fantasmas interiores. Então, Jorge, bom dia, tudo bom? Tudo tranquilo. Beleza, sempre gosto de ter esse menino aqui. Ele fala assim, está tudo, está tudo, está como o Thiago gosta, bem bom. Bem bom, assim. Jorge, antes de você cumprimentar o pessoal aqui, só vamos dar uma pincelada aí. Você acha que o tema é importante que nós vamos abordar hoje à noite? Fantasmas interiores. É o que a maioria de nós padece, né? Como é que é isso? É que esse livro que você chamou de fantasma, que dá a tônica da ação das pessoas, dá uma parte das pessoas no dia a dia, é o responsável pelas doenças, responsável pelos traumas, as neuras, as noias, os medos, as expectativas, as frustrações. Seria assim, o nó agorde onde se assentam as dores humanas, né? Eu julgo uma coisa importante, que uma vez compreendido, se desamarra e se retira as amarras, não só de cada indivíduo, mas do mundo como um todo. Então, hoje à noite, convive os seus amigos, seus parentes, aquelas pessoas afins e vão ficar ligadinhos lá, porque, pelo visto, assim como todos, o tema é muito importante, quem sabe a gente consiga nos ajudar e ajudar todos, né? Trazendo esse assunto, porque como o Jorge já disse diversas vezes, quando você traz um assunto à tona, ele está lá, para ser explorado, para ser visto, para ser... O professor fala, com relação à gaca, por exemplo, que ela está onde esteja alguém falando ou pensando sobre ela. Então, está aí, nós vamos falar sobre os fantasmas interiores, eles vão estar todos presentes aí. Na cabeça de cada um, conforme for desenrolando a conversa, aquilo que é desenrolado, ele se aplica a cada um, até quando cada um tem que fazer a imagem do que está ouvindo, e ao aplicar cada um, vai acordar todo mundo, sabe assim, as noias, os medos, as coisas, assim, aqueles demônios antigos de cada um, todo mundo vai ficar acordado, porque o que está ouvindo expõe os ocultos. Opa, essa noite promete, então, vou até ligar, vou falar para o Fernando lá, meu filho, pegar lá e deixar o filme Caça Fantasmas ali, para tirar algum dos que vão estar lá. Até eu vou assistir depois para entender as coisas. É, não, é legal, né, porque a gente está, quando a gente está batendo papo ali, né, é gostoso depois, você sabe disso, às vezes você faz isso também, né, e eu gosto de assistir depois, e fico que nem um bobão, eu fico olhando aquilo lá como um telespectador, é legal, é outra energia, é diferente, sei lá como é aquilo. Como não é engendrado antecipadamente, então, não tem uma preparação para conversar. Isso, não tem pauta, né? Então, que se tivesse, isso tudo já estava mais ou menos completo como um resíduo de memória. Exato. E aí não se cria nada a partir daquilo, até porque serve como um antepara à mente abstrata e à infeição. Como não tem nada combinado, e o assunto vai se desnudando, e principalmente os novos assuntos aí que engarrem-se na medida que você faz as perguntas, então, esse ir e vira, assim, ele é totalmente surpreendente e acontece, assim, ao sabor, né, das ondas do que está sendo criado ali naquele momento. Muito legal, muito legal isso, eu também estou na expectativa. Eu acho que é isso que a gente está passando tanto tempo, porque se fosse uma coisa programada, assim, esse assunto, aquele assunto, se tivesse que preparar, levar imagem, slide, alguma coisa assim, isso já tinha morrido já há muito tempo. Com certeza, e nem Luizinho, eu não tenho tempo, assim, eu cuido de tudo, né, você sabe disso, eu não tenho tempo de ficar preparando o programa, não existe isso, sabe? Então, tem que ser uma coisa espontânea mesmo, aparece o tema e nós vamos desenvolver lá. Uma diferença que eu penso que é relevante é que a gente vive num mundo, assim, tão artificial, um mundo com tantas mentiras e realidades, um mundo com tantas máscaras, que o fato de você fazer um programa sem máscara, por si só, já coloca isso em outro patamar. Com certeza, sim. Tem o propício de um fazer de ponta-fé para o outro, um engano o outro, essas coisas assim, e isso é o que a gente vê no dia a dia. Todo dia, todo dia. Então, ir lá e só pegar, abrir o peito e falar, por si só, já é um referencial que vai ser útil para mim. É isso aí, hoje à noite nós vamos estar lá. Então, bom dia para todos. Tá, aqui que a Délia, parece que a Délia vai embora, né? Queridos amigos, passei mesmo para dar bom dia a todos, não posso continuar, tenho serviço urgente na rua, desejo bom dia, feliz sempre, vejo depois. É isso aí, Délia. Bom dia para você também. Então, Jorge, agora você pode cumprimentar as pessoas aí, já que você está de volta. Depois de ele ter descansado da coisa que me aconteceu, acontece comigo e ele descansa. Não, mas eu disse que eu não ia ser descansado pela tua morte. Mas eu morri, rapaz, eu sou outro aqui, eu sou o Renato. É, mas aí naquele processo, 30 dias depois, está se restabelecendo todos os mil anos vitais. Pode ter certeza, pode ter certeza. Aí, quando fez 31 dias, eu apareci. É, eu pude sentir bem esse renascimento, viu? É, parece mesmo aqui. Você fica cansado, você fica, nossa senhora. Não, o meu parto é um infarto. Eu estou bem. Aí o médico falou para ele assim, o senhor tem três meses de vida. Aí eu fui conversar com ele e perguntei, você quer viver ou não? Ele falou assim, quero. Então, o senhor vai dizer o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, eu disse sim. Daí eu mantive ele vivo por mais de 23 anos e 7 meses. É verdade. Aí quando ele chegou para mim, ele falou assim, agora eu estou cansado. Aí você liberou. Cinco dias depois, ele faleceu. É isso aí. É. Então, vamos lá. Vamos lá. Como trabalhar no câncer, ele vai longe ainda. Oh, está tudo grande. Antigamente, se fazia assim, né? Trabalhava, trabalhava, trabalhava. Então, agora depois tem que fazer. Daí sentado, cacatinho, morria. É assim, né? É. Essa é a maneira adequada. Olha aí, Maria de São Lourenço. Cheguei agora. Caramba, tem um disco voador aí. Que barulho é esse? Então, quer dizer, o barulho continua do ventilador. Maria, quando o disco voador faz barulho, porque ele não é lá de baixo. É que esse ventilador aqui, ele é barulhento mesmo, né? A câmera está pegando tudo aqui, ó. É, pega. Se não se desligar, eu estou ferrado aqui. Mas vamos experimentar? Vai lá, então. Pronto. Putsa vida. Agora eu vou te contar. Vai chegar o dia. É, aí na frente, Jorge. Na frente, aí embaixo. Aí, ó. Está vendo? O botão para a esquerda, esse botão para a esquerda. Agora eu vou te contar. Está silêncio agora, né? Hein? Em compensação, pronto. Agora eu vou começar a derreter aqui. Sauna. Andropausa. E eu que estou na menopausa. E eu andropausa. Com 62 anos eu vou ter andropausa? De jeito nenhum. Eu vou ter com 102 andropausa, né? Não é com 102 que pega andropausa? Esses calorões masculinos? O certo seria ter a andropausa, como a gente não está na quinta raça, 5 vezes 49, com 245. Então, com 200, eu vou ter isso aí com 245. Quando começar o 246 vai ficar insuportável. Está até lá, está tranquilo. Mas está, então ainda tem algum tempinho aí. Bom, então hoje, como eu havia prometido para vocês ontem, eu vou passar para o Jorge algumas respostas para ele se virar, se vira nos 30, nos 40 minutos que nós temos aqui, para responder as perguntas que o pessoal formulou. E eu vou respeitar a ordem que elas vieram já faz tempo, né? Então, tem gente que em nenhuma pergunta faz 15. Entendeu? Então, não adianta ficar olhando aqui, Jorge. Nós vamos pela ordem aqui. O Jorge estava bem animadinho na convenção, está vendo? A Maria de São Lourenço falou. Não, mas ele vai lá e ele fica animadinho mesmo, né? A gente percebe. Não, lá eu me sinto bem porque... Ali é impossível não se sentir bem em São Lourenço, né? É porque lá eu acho que eu estou na minha casa, sabe? É o único lugar onde o mundo faz um pouco de sentido. Fora de lá é um mundo complexo. Isso que é gostoso. Então, cada um tem que procurar o seu cantinho. Descobre onde você se sente bem. Bom, então vamos lá para as perguntas sem lenga-lenga, sem lero-ler. Teve uma pessoa aqui que não gostou. Não gostou, não. Achou que eu não devia ter declinado o nome da pessoa. Então, não vou dizer o autor da pergunta, né? Então, já vamos entrar direto. Um telespectador aqui, um ouvinte, manda perguntar sobre o seguinte. Interessante isso. Por isso que eu ia também perguntar para um pastor, mas não teve oportunidade. Pergunta sobre o batismo. Por que Jesus fazia questão de batizar com água? O Yoshio Abenkandira, né? Qual o significado esotérico do batismo? Isso aqui está tudo dentro de uma mesma pergunta, apesar de ter sido feita as três. E ele realmente tem valor para nós ou é apenas um ritual desnecessário? É boa essa pergunta? Porque tem a questão dos rituais, né? Que eu sou meio avesso a rituais, mas tem rituais que são necessários. Então, aqui está falando, pergunta se é um ritual necessário ou desnecessário. Então, por que Jesus fazia questão de batizar com água? Qual o significado esotérico do batismo? Se é que tem, né? E se ele realmente tem valor para nós ou é um valor que... Não, isso é uma história que foi inventada, não é uma coisa real. Isso foi inventada, é... Não existe batismo, então? Não, por ele não, nunca teve. Não dessa forma, não faz o menor sentido. Então, João, o batista, quer dizer, João, aquele que batiza... O Yocanã, o Yocanã, o senhor, então ele fazia a questão da imersão na água, mas por conta dos ciclos... Então, João Batista, pelo que eu li aí, pelo que eu li, né? Não não vivenciei nada disso. João Batista era um Yocanã, né? Sim, o Yocanã é anunciador. Anunciador. Tanto é que ele perdeu a cabeça de verdade. Diz que todo anunciador perde a cabeça. É como morre o Yocanã, né? Sim. E tem algumas ordens que se comunicam a fazer o sinal assim. E tem ritualistas onde você pega e diz, né? E coloca a mão assim, eu coloco o instrumento assim, tudo para sinalizar o Yocanã. E é porque daí você tem o espírito, né? A Hasra, a Ajna, o coronal, o frontal e o larínio. Que é o divino. E daí daqui para baixo isso tem o mano. Quando corta a cabeça, você separa o mano do divino. Sim. Tá, então vamos sobre essa questão. Isso são os Yocanãs, né? Tá. Agora, o Yocanã mesmo, ele não... Não foi batizado? Não, não tinha isso dele batizar as pessoas na árvore, porque não era... Nem ele foi batizado. Não, não era a função dele, ele não criou a religião. É uma coisa que fica bem clara. Nenhuma Batara, nenhum Bodhisattva, nenhum Buda, criou uma religião no sentido que existe hoje. Isso aí. A religião que eles criam é o religio religios religare, que é ligar o homem e a sua própria divindade em si mesmo. Tá? Então isso aí não... Então quando você fica de esotérico, nenhum. Você tem algum valor? Nenhum. É um ritual desnecessário? Vai dar crença de cada um. Se alguém acredita que é necessário, sim. Se não, é desnecessário. Agora o Jesus não fazia o batismo na árvore. Qualquer porque a função deles, que eram dois, ele e o irmão, era completamente diferente dessa função de... E ele quando comunicava o conteúdo também ele fazia em dois ou três níveis de reserva, que era para o povo, para o entorno que não entendia e para os poucos em torno dele que sabiam o que estava acontecendo. E a ordem que dá o suporte a Jesus na época continuou ativa todas as vezes. Estava ativa antes, está ativa agora. E estará ativa todas as vezes que vier um avatar, um Bodhisattva, um Buda, para colocar a humanidade de volta na linha, nos trilhos, que é Dharma. E aí um deles veio de uma fraternidade dos essênios, outro veio da Gártia, entendeu? Toda a história que se conhece sobre Jesus pode deixar de lado, porque nada daquilo ali é real. 100%. Existe alguma verdadeira história de Osho Ben-Bandir ou não? Um outro fragmento existe. Então eles relatam da ida de um deles lá para a Índia, depois que é tido como morto. E aí tem uma praça lá em nome dele, e sim, o outro fundou uma escola budista, esse mesmo que veio para lá, né? E uns falam sobre a permanência dele entre os essênios, né? Que a origem dele nasceu de uma sacerdotisa, essênia um deles, né? E o outro nasceu de uma mãe agartina. Então um outro fragmento fala assim, mas mesmo aqueles manuscritos que encontravam em... Nag Hammadi, mesmo que os manuscritos ainda tenham uma visão já bem posterior à realidade. E o que o Joshua, o que eles fizeram enquanto bodhisattvas, que ele era o quinto bodhisattva, e o sexto e sétimo depois dele já nasceram, né? Sim. E não são os budas, é completamente desconhecido da história. Então tudo que é dito ali, isso é perguntado por uma religião. Então não tem... Do ponto de vista oculto... Aproveitando a pergunta aqui, duas perguntas que eu vou fazer aqui. Primeiro, ele foi o último bodhisattva. Depois dele veio mais alguém ou não? Sim, ele foi o quinto, veio o sexto e sétimo já. Sexto e sétimo? Tá, muito bem. Nasceram em 35, é o que eu posso dizer. Tá. E ainda estão aqui, estão no plano físico? Sim, sem óbvio. Tá. Outra pergunta. Aqui, eu estou lendo sobre água, mas a água, a água tem um significado. A água limpa, é o conceito que nós temos. Tanto é que nós temos que ter a higiene corporal, que é importantíssima, pelos poros, por uma série de coisas. E a água, a água, eu acho, é achismo, né? Eu acho que ela tem uma função importante no ser humano. Além de sermos 70% constituídos dela, né? Além de sofrermos a influência da lua por sermos a maré e toda essa coisa, que mais a água esotéricamente... A lua é o fantasma, eu não tenho o assunto que eu já falo depois sobre o fantasma. Sim, nós vamos falar hoje à noite. A lua é o fantasma da terra. Olha isso. Todas as dores da terra estão na lua. É, mas isso é um papo bem mais para frente, né? É, não, eu sei. Você citou a lua, é. Então tá, mas a água, ela tem algum, digamos assim, algum aspecto esotérico ou não? O significado, a água no esoterismo, ela tem alguma... Não, Grego, não dá para dizer isso. Então, se a água tivesse isso, então o fogo, a terra e o ar... Sim, sim, são os quatro elementos, é um elemento importantíssimo, né? A água é aquas, né? Sim. E não tem essa função mágica que a água tem, é que não tenha vaiú, teto, escrito e... Sabe, não tem isso aqui... Então faz parte do sistema, né? Do sistema todo. Então tá aí. Vamos para mais uma... Essa já é cumpridésima, porque tem umas cinco de dentro, cinco ou seis. Então, pergunto... Tem coisa que aí se reserva, né? A necessidade de não responder. Com certeza, claro, é. Com certeza, o que não puder ser respondido, não será. Quem foram os chamados anjos caídos? E o que constituiu essa queda ou quedas? Então, assim, são vários sistemas evolucionais, né? Nós estamos no quarto sistema evolucional. No terceiro sistema evolucional, houve um atraso na gênese e na evolução como um outro. Como houve esse atraso no terceiro sistema evolucional? Quando iniciou o quarto sistema, esse atraso fez um transbordo. Então, por exemplo, assim, quando iniciou o nosso sistema evolucional, na primeira raça humana, ela deveria ter sido física, a raça bórea. A segunda raça humana, ela deveria ter sido física, a raça hiperbórea. A terceira raça humana, ela deveria ter sido física na sua totalidade, a raça lemuriana. Mas, por conta do atraso do sistema anterior, então, a primeira raça não teve corpo físico, a segunda não teve, e a terceira teve meados e, ainda assim, não se assemelhando ao que a gente considera como humano hoje, a não ser lá do próximo terceiro terço da raça lemuriana. Quando chegou o momento das hierarquias interferirem em determinado momento evolucional, a humanidade não era preparada, não estava digna de receber aquilo que deveria ser dado, as características mentais, etc. Então, parte dessas hierarquias, elas se rebelaram contra essa sequência natural de interferência na gênese da raça seguinte, porque, por exemplo, quando terminar a evolução aqui da Terra, então, a humanidade de Diva, ela vai gerar uma nova hierarquia chamada Pitre e Jagatis, os pais criadores. E a gente vai interferindo com a evolução da mesma maneira, vamos dar todas as características, né? Daí, como essa hierarquia não quis participar, por conta disso, então, ela perde o status de hierarquia cocriadora, né? E vem a agir no palco humano. Então, essa é a origem do que seriam os anjos caídos ou as furas, né? Essa que é, isso é que é a queda. Eles passam a interagir, não mais como Pitres, como pais, né? Mas já no próprio mundo humano, sofrendo as dificuldades do sistema, o qual deveriam ajudar. É quando se fosse assim, você está analisando uma tempestade, mas passando de avião por cima da tempestade, né? Isso seria a tua função normal, olhando para o Sol. Aí dá uma função qualquer, aí você vai analisar a tempestade voando na tempestade. Isso é intermediário. Se a coisa piorar, você vai ser, vai viver a tempestade. Isso é que constitui a queda. A consequência disso, isso é uma coisa muito interessante. Quais são as consequências da evolução? Que a queda das hierarquias gerou um aspecto negativo. Cosmicamente, nunca existe o negativo integral nem o positivo integral. É que queda é visto como caída, né? Com queda, com algo negativo, né? Não necessariamente isso. É que depois, que, bom, essa coisa toda, ela já foi equacionada, né? Então, não existe mais hierarquia caída, não existe mais aquele, o gestor, o responsável pela queda, porque todos esses já voltaram ao seu padrão normal de consciência. E a próxima pergunta, já junta o que você está falando, gera a responsabilidade, cara? Não, não, pois é isso. É aí que está chegando, tá? Então, a consequência disso para a humanidade é que, assim, ao mesmo tempo em que se criou o conceito de mal humano, porque antes o mal cósmico era só o oposto do bem quadro, e são duas necessidades evolucionais. Mas, com a queda, então, a humanidade, com o mental ainda imaturo, que é como tem hoje, ao tentar analisar esse processo, ela tem o conceito de mal humano, né? Então, o mal humano decorre da má interpretação humana do que é o mal divino. E o mal divino é só, assim, vai criar um seu evolucionário novo, um novo framanto, um novo universo. Tem o mais adiantado e o mais atrasado. O mais atrasado é o mal, o mais adiantado é o bem, conceitualmente. Então, esse é um aspecto, né? Esse seria o mal. Agora, o que é o seguinte, depois de tudo equacionado, então, se descobriu que, na verdade, essa queda, ela foi intencional para fazer com que houvesse um aprestamento. Então, o resultado evolucionário que nós temos hoje, por conta da queda, dessa hierarquia, ele só seria conseguido daqui a algumas centenas de milhões de anos. Então, por conta disso, mudou tudo, e houve saco contra o futuro, aprestamento. Toda a história, tanto humana quanto divina, ela alterou-se por conta disso que ele chama de queda. Então, já está respondido. Seus efeitos ainda estão presentes na humanidade. Sim, e tem decorrência kármica, obviamente, para todos os envolvidos, né? Porque uma vez, na matéria, o karma é igual para todo mundo, né? E continua se vivendo até hoje. Munindas são pequenos munos, ou pequenos reis, são aqueles que participam do processo de evolução acompanhando os abatados. Tá, então, outra pergunta aqui. Como é a aparência e a constituição dos corpos dos habitantes das cidades de Agartha, mundos e do Há, que badalhas aqui. O que é que surgiram aqui? A gente está sujeito a todo tipo de perguntas, né? E badalhas, bem como dos seres que constituem as hierarquias rúpicas, assuras, agnisvatas e barixadas. Então, o Jorge vai descrever agora, entendeu? A constituição física desses seres. Vamos lá. Pronto isso, eu vou usando a interatividade aqui. Bom, assim, ó. Então, na época da Atlântida, quando ainda não existia a Agartha, todo o resultado evolucional do sistema até então, ele estava na parte da Terra. Você falou que não existia a Agartha, eu vou perguntar um negócio, tá? No tempo da Atlântida. O espaço físico onde hoje é a Agartha, né? Que é um troço enorme, todo mundo pensa que é um buraquinho só. O que que era antigamente, hein? O que que era aquele negócio? Era um lugar vazio? O que que era? Era o que ainda é hoje, né? Porque a Terra, ela é, ela é, não tinha que escavar. Sim. Não, tudo bem, mas só foi habitada, só foi construída, só foi isso aí. A Terra, ela era oca, é oca e vai continuar sendo oca. Então, só que a diferença que daí agora existe a Agartha, né? Onde antes a gente tinha Xambal, agora... É mesmo que você pega um terreno vazio e ocupa ele. É isso? Sim. Essa que era a pergunta. Pode seguir. Então, na época da Atlântida, quando não existia ainda a Agartha, todo o resultado do sistema emocional, ele estava presente na superfície da primeira raça, da segunda, da terceira e na Atlântida, as sete cidades, cada uma com uma tônica, cada uma com uma raça mãe, elas existiam ao mesmo tempo, né? Como agora, que os ramos raciais, as raças... Mas você disse que só tem quatro habitadas, né? Sim, elas existem em sequência. Então, até a época era a quarta raça, então tinha quatro tônicas já prontas e três de potencial. Quando acontece o problema da queda da Atlântida, baseada no estatístico da divindade, daquela que a gente já conversou, daí, então, para não se perder todo o esforço evolucional que existia até aquele momento, né? O que tem a ver com todo o nosso sistema. Então, esses valores e esses seres, os valores e os seres já prontos, não é que pegou todo o povo que estava aqui na Atlântida, independente do estado de consciência, e manda todo mundo para fazer a garta, não. Os seres que tivessem estado de consciência adequado àquele momento, então foram fazer parte do que se conceituou hoje como a garta. O resto participou do processo da garta. O resto morreu. Assim como morreu no último fundamento da Atlântida, 64 milhões de pessoas em uma noite, antes morreu gente pra caramba, faz parte do processo, né? Plantou coli, vai dar dor de estômago, não, pelo menos de cada um, né? Então, quando acontece os vários cataclismos atuantes, foram quatro que se estenderam por algumas centenas e centenas de milhares de anos, né? Então, se cria a garta para preservar o resultado evolucional. Só que daí, na Agarta, então são sete cidades, cada cidade com uma tônica de uma raça mãe, cada cidade com um tipo físico diferente, então não dá pra dizer qual é a aparência de uma pessoa da garta, de um ser da garta, né? Porque cada cidade tem um tipo físico completamente diferente, mas são seres diferentes. Tudo humanoide, né? Cabeça, tronco e membros ou não? Não necessariamente. Não posso usar esse termo humanoide, né? Humanoide quer dizer cabeça, tronco e membros, quer dizer, não é que figura flogística, isso que eu quero dizer, é invisível, energético. Bom, são sete cidades. A primeira, então, tem a aparência da primeira raça, que não tinha corpo físico. A segunda tem a aparência da segunda raça, que não tinha corpo físico. A terceira tem a aparência da terceira raça, mas ainda assim, se trata daquilo. A quarta, ela é o substrato do que aconteceu de evolução, em termos de quarta raça mãe, né? E a quinta cidade, ela está sendo povoada agora por quem? Por aqueles que daqui de cima já têm estado de consciência para descer para a garta, com o corpo físico ou sem, aí, por dentro de cada um, né? Ok. E a sexta e a cidades agartinas, elas estão em potencial, assim como estão em potencial, a sexta e sétima raça mãe, que vai se desenvolver aqui agora. Uma parte. Isso com relação à garta. Ainda ontem, alguém estava conversando comigo aqui no Facebook, dizendo que descobriu que não sei o quê, que na região do Sistema Geográfico Mineiro, o Sul Mineiro tinha as embocaduras e tal, tal, tal. Então, essas pessoas, essa pessoa que estava conversando comigo, assim como tantas outras, elas buscam essas embocaduras para acessar essas embocaduras. Então, eu gostaria de perguntar para você se isso é possível, isso. É possível eu descobrir uma embocadura, eu ir daqui para Minas Gerais ou ir lá para o Monte Chastra, não sei o quê, eu descobrir uma embocadura e entrar e visitar. Como é que é esse negócio? Eu já vi, já estive, né? Só que, assim, não, eu não estive na garta, não vou me distorcer, falando de uma embocadura. Embocadura, sim. Não adianta você encontrar aquele lugar e descer, você vai ter que passar, e assim, há uma distância física a ser percorrida, considerado, primeiro, obstáculo. Sim. Segundo, a garta não é só um estado físico, mas ela também é um estado de consciência. Ok. Então, caso a lei de Faculte chegar próximo, jamais vai conseguir entrar em uma cidade. Há adeptos que passam a vida inteira trabalhando na parte da Terra, de alta estirpe, que ficam num entorno sem ter acesso à cidade. não há comunicação entre as cidades da garta, porque são como se fossem seres de planetas de épocas distintas. Então, não é assim, vou pegar meu carro ou meu irmão. E vou visitar outras cidades. Não existe. E aí, antes de chegar à garta, todas as regiões chamadas de ginas, elas têm todo um sistema de proteção para evitar que aqueles que não têm estado de consciência entrem em um lugar que não lhes é de direito. Então, pergunta, pode procurar uma educadora? Problema é uma educadora. Só que não é turismo. É um turismo exotérico. Exatamente. E não pode ser a tônica, nem o desejo, nem a necessidade, nem a vida de ninguém. Agora, se encontrar, ok, encontrou, ok, importa. Prezera a tua vida. Mas e a curiosidade? A curiosidade, às vezes, custa a vida. Mas, claro que custa. Disse aqui no roncador, onde os chavantes morcegos eram responsáveis de visão, responsáveis por guardar algumas embocaduras, e se não houver atualização para entrar, no primeiro passo, você está indo no caminho, diz que ele dispara uma flecha perto de você. Você continua andando, dispara uma flecha nos teus pés, praticamente, não antecertando. Continua andando a terceira, até sei com a vida. Isso os chavantes. Agora, ainda, os todes, que são um dos seres, uma das linhas do Pramanta, que a gente tem aquela, a Biala, Najib, a Rakov, a Memória, a Cotuna e aquela coisa toda, uma dessas linhas do Pramanta, dela, diria um dos todes, que tem por proteção, cuidar das embocaduras, tanto fisicamente, quanto através da maia budista, ou maia vada. Você pode estar na frente de uma abertura e enxergar uma pedra. Exatamente. Ou você está na frente de uma abertura e você vê um bicho gigante fugir para não morrer, e não existe. Então, é uma série de coisas. Só que é o seguinte, não adianta querer ir para um lugar, sabe? É assim, poxa, eu desejaria muito e morar no deserto. Só que eu não tenho habilidade para sobreviver no deserto. Eu vou ficar lá quatro dias e eu vou morrer. É um desperdício que faz mais que ele pelo humanidade livre e que pelo humanidade morre. Então, a Agarta, todos nós vamos para a Agarta um dia, mas o lugar onde se adquire o passaporte para ir para a Agarta é aqui. É trabalhando, é evoluindo, é se iniciando, é tendo paciência. Porque as pessoas assistiram os filmes, que nem o que do passado, Shambhala, Shambhala no Shangri-La, né? É. E tem aquela, toda aquela história de que é lindo, que é não sei o que, tem aquele grande sol. Não existe no Tibet, não existe no Tibet aquelas regiões, assim, é a... Então, aquilo é instigador. Não existe, não existe planeta, né, no nosso sistema solar que seja mais conhecido para os seres humanos do que a própria Terra. Ninguém faz nem ideia do que é esse negócio aqui. Porque o que é contado a respeito, né, da geologia, a história, é tudo uma grotesca mentira, uma grande mentira. O que a Valkyria pergunta, até inerente ao que nós estamos falando, quando pessoas avistam seres e pensam que são ETs, seriam Agartinos, por acaso? Não dá para afirmar. É. É, porque... Como é que você vai saber? Na Agartia, existem Vimanas, porque os Vimanas... Vimanas é disco dos voadores. Sim, eles eram o meio normal de locomoção na época da Atlântia. antes, essa tecnologia foi reservada, está em uso e o que se vê são... Sabe o seguinte? Nem todos os Vimanas que se veem são da Agartia. Outros podem ser de outras partes dos mundos internos, sabe? E cada um com uma função. E a gente nunca vê uma Vimana. Eles se deixam ser vistos. Então, essa pergunta pode ser, pode não ser, pode ser de um mundo interno, mas não se sabe onde. A resposta definitiva, porque a resposta definitiva para qualquer pergunta é quem dá é a própria pessoa, não compete a gente. Então, tem mais uma pergunta aqui que é o seguinte, em razão do tucoísmo, é correto afirmar que podemos, nessa existência, corresponder karmaticamente por erros de outros seres? karmicamente por erros de todos os seres? De outros seres, 749, que formam comigo a mesma coisa? Sem dúvida, porque é o seguinte, a vida não é um processo de egoísmo, eu vim cuidar de mim mesmo. Primeiro, você já está resolvendo karmicamente, ou está participando da resolução karmica do ente familiar que você escolheu. Quando nasce aquela família, parte do teu karma é o karma da família e foi criado pelos que ali existiram. Então, já está uma mistura. Outra parte do karma é da nação que você escolheu. Já está uma mistura. Outra parte do karma é da raça que você escolheu por necessidade. Já está uma mistura. E aí, bem-vindo, bem-vindo, até que então tenha o teu próprio karma, o somatório desse e o teu trabalho. E aqui vem essa pergunta, então, já respondeu a pergunta, que é a última dessa pessoa que perguntou, é possível alterarmos o nosso karma durante a existência? Não, não só é possível, como é a única forma de alterar o karma, porque ele é gerado aqui e resolvido aqui. Ótimo. Não tem outro caminho a não ser esse. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se nós vamos saber responder. Ah, isso eu não... Deixamos mais para frente. Até porque tudo que se diz a respeito dele é irreal. Exatamente, né? Da gênese dele. Não se sabe, né? Ele era filho de pai e mãe felício, de sacerdote felício. Nós estamos referindo a pessoa de Pitágoras, mas nós vamos deixar mais para frente. E a gente pode conversar, nada, ou quase nada do que se conta é real e quase tudo que não se conta seria real. Olha só, esse tema é interessante, nós já abordamos esse tema, Jorge, é muito bom a gente falar hoje. Perguntam o seguinte, Como ter a sorte novamente ao meu lado e da minha família? Porque um problema genético aparece em uma pessoa sem ter casos nas famílias, até pelo menos a terceira geração, composta de muitos e muitos filhos, netos, sobrinhos, família numerosa e nunca se manifestou. É, segura aí. Os bebês quando morrem continuam bebês ou vão crescendo ao lado das pessoas, mães, familiares, queridos também falecidos? Certa ocasião você comentou que mulheres grávidas não devem ficar sob batentes das portas, mas não pode explicar, não pode explicar por falta de tempo. Então, quero saber o porquê das mulheres grávidas e se nós também não devemos ficar embaixo dos batentes. Essa é a pergunta. Então, nós temos o fator sorte, né? Bom, a maneira de ter sorte... Já abordamos aqui, não é? A maneira de ter sorte é ao teu lado ou da tua família, a primeira e mais essencial é o seguinte, é não desejar. Porque quando você pensa assim, aí eu quero ter sorte, aí sorte geralmente, não é? ela está ligada à satisfação de um desejo. Então, eu quero ter sorte para ganhar na loteria para conseguir comprar. Eu quero ter sorte para ganhar na loteria para não precisar mais trabalhar. Então, só o fato de você estar com a mente funcionando para poder engendrar essa família já é o máximo de sorte que você precisa. Isso. O resto, a própria lei de carma, a própria ação tua, a própria retribuição das tuas ações no mundo vão te trazer o que é necessário. Nessas, nas outras vidas. Para o ente, família, nesse, nós temos mais que eles podem existir. E agora a questão do problema genético. Como é que... O problema genético, então, sempre ele é derivado de um acúmulo... Como diz aqui, até a terceira geração não tinha nada e de repente... É que assim, o ente familiar, que é uma egrégora, ele é somatório das ações de todos que o compõem em todas as existências. As ações de cada um desses seres que o compõem um ente familiar, elas vão criando um conjunto de resíduos que são os caros, que são os resíduos dos britos, e que quando se... Tem escandas e nidanas na questão também, não tem? Porque nós vamos abordar hoje a noite. Quando se agotinam e geram as nidanas. Isso aí. E aí, veja só, o conjunto de ações... Por exemplo, eu gosto de assistir filme de terror, vamos supor, aí eu assisto e aí eu visualizo aquilo e sobra um resíduo que é sancar. E aí amanhã eu vou e assisto novamente, assisto, assisto, assisto. Eu assisto tanto aquele filme e eu tenho tanto prazer em assistir aquilo que gera um potencial para que isso depois se manifeste como uma tendência. Onde a pessoa que vai ter essa tendência, ela já não vai mais conseguir, não consegue distinguir se o que dá prazer a ela é assistir ou praticar. É bem inerente ao tema de hoje à noite. Sim. Nossa senhora. E aí o ente família ele funciona assim, ele é como se fosse uma cisterna, vou fazer de conta. Todo mundo vai e coloca ali naquele recipiente tudo que é encrenca que vai fazendo durante a vida. Isso é criando uma condição mais densa, chega a um ponto em que aquilo de tal maneira está denso que ele está vibrando igual a um divato, a uma disfunção qualquer na formação daquele ser que vai escolher aquela família e ele então naquele passa a se manifestar como uma doença. Não existia, mas não existia, mas é o seguinte, todos os que o antecederam contribuíram para criar aquilo e aquele é o primeiro que vai ter fisicamente manifesto o que os outros criaram invisivelmente. O que acontece? É que ele vai ter que sofrer as dores daquela doença e a própria família sofre as dores daquela doença junto com aquela pessoa. Todo mundo está pagando ou buscando incrível de uma parte daquilo. até que um dia isso se esgota e chega um e consegue vencer aquilo conscientemente e aquilo se extingue doente familiar e nunca mais ninguém vai ter aquela doença. Dentro da família não vai ter mais nada. Bem respondido, muito bom. E a questão dos bebês aqui, eles continuam crescendo os que morrem bebês eles ficam do lado das mães queridos. Muita gente não compreende porque um bebê nasce e morre. É porque você imaginar a vida em um planeta onde um ano demora que seria equivalente a mil anos da Terra lá você vai viver uma semana. não existe tempo de vida existe vida a pessoa veio, viveu e seguiu veio, viveu e seguiu se se veio, viveu e seguiu foi durante a gestação e morreu na hora de nascer ou se foi um mês dez anos cem anos ela veio e fez exatamente o que ela se propôs a vida e fazer. E quando a gente fala se continuou o tamanho o tamanho é físico não é só físico. Perfeitamente porque a criança quando ela nasce ela tem corpo com alma e espírito perdeu o corpo continua com alma e espírito qual é o tamanho de uma alma de um bebê? É o tamanho de uma alma o que que tem dentro da alma de um bebê? Aí sim aí tem só experiências de berço e o que ela trazia como escandinidana quanto mais novo quanto mais nova a criatura quando perde o corpo físico menor o tempo que vai permanecer nos sonos do astral para depois somar na mão e voltar aí a questão do citar junto no astral não existe o longe e o perto tudo é astral quando morreu daí encontrou o pai só tem os planos do astral quando morreu encontrou o pai o ideal seria não falar plano astral é mundo astral que é um mundo dividido em sete planos e esses planos com locas que são locais e aí com o conjunto de música então onde é que está o meu pai que morreu? está aqui agora aí eu estou longe dele não estou misturado com ele porque é uma ligação cárnica e isso aí permanece o tempo inteiro aí eu perdi o corpo físico morri agora eu vou me encontrar meu pai não, não vou encontrar eu já encontro toda noite todos se encontram toda noite o que acontece é que os sermões sobre essa barreira de eu só vou ver o invisível depois que morrer mas isso é opção de cada um então tá vamos lá os batentes da porta você falou sobre isso eu só não me lembro não me lembro você diz teria dito que mulheres grávidas não devem ficar sobre batidas e não me vem nenhuma associação a isso então tá então infelizmente não vamos responder nada disso deixa pendente depois se a gente lembrar eu vou deixar pendente tá bom antes disso eu quero voltar aqui que tem uma pergunta algumas perguntas muito interessantes inerentes ao que nós estamos falando isso é bom que hoje a turma está mantendo o foco há uma pergunta diz o seguinte a Fabiana pergunta para nós vermos alguém de Agartha desses outros mundos internos precisamos estar em um elevado estado de consciência ou não? não que é o seguinte ele pode vir fisicamente e conversar com você porque você tem uma função então é sabido que na época do professor e hoje com certeza muitos seres da Agartha vem fazer a função e volta vem, vão, conversa faz, vem, faz, volta é um ir e vir sabe porque quem está na Agartha no entorno da Agartha tem um estado de consciência superior mas tem um corpo físico no caso da quinta cidade igual ao nosso e vem, trabalha e volta e o corpo é preservado e daqui a quinhentos anos vem e volta com o meu corpo daqui a dez mil anos meu corpo está bom ainda então existe uma grande uma grande possibilidade de muitos de nós termos conversado ou estado ou cruzado com Agartha isso é menor dúvida a gente não sabe mas não sabemos prestar atenção julgando ser um fato não precisa prestar atenção o que poderia fazer mas dá para perceber a diferença de vibração a diferença vibracional é perceptível não, ótimo mas o que você podia fazer ou todos nós pudemos fazer é o seguinte tratar todas as pessoas do mundo como se fossem Agarthinas ética, respeito, amizade, fraternidade porque porque na pior das hipóteses é que ele é meu irmão de humanidade é o máximo que é necessário o Wughead aqui que eu não sei o nome julgando ser um fato real um dito contato com seres dos Vimanas quando dizem vim de Marte e Lua boa pergunta etc seriam nomes de mundos internos? sim, porque cada cidade da Agartha ela corresponde daí a uma raça da Atlântia que está ligada a uma tônica a um planeta e da mesma forma que cada raça mãe está ligada a um planeta então quando ele fala assim eu vim de Marte ele veio da quarta cidade eu vim de Vênus veio da quinta cidade ou de Belo Víde né Belo Víde é a bela aurora da Agartha então antes de a gente entrar e com relação a isso então há muitas coisas com relação a Agartha mas aí assim é lícito que eu não revele e é lícito que você tem acesso no momento em que se decidirem ir para uma escola de iniciação porque é um conhecimento que não pode ser tratado como curiosidade nem usado de maneira vã ele tem que ser obtido dentro de um conjunto de elementos que tem uma função tem uma utilidade para que daí então você faça parte desse processo pergunta interessante eu não sei nunca ouvi falar disso mas Jorge estamos no início do caminho e buscamos formas de nos harmonizar tem uma grande polêmica na China sobre o Falun Gong que busca cultivar as virtudes e buscar energia vital na natureza existem pesquisas científicas atestando os resultados e o governo chinês estava proibindo o povo de praticar inclusive com agressão física gostaria de saber se você conhece você já ouviu falar disso? eu nunca ouvi falar desse Falun Gong sim só que é o seguinte mas isso decorre de uma popularização do desconhecimento para se tratar com a energia telúrica esse tipo de coisa xamanismo? sim seria uma espécie de xamanismo só que não com a tônica da atlância mas com a tônica do oriente mas o processo é o mesmo é o mesmo porque o xamanismo é um conhecimento degradado pós-atlântico praticado pelo que sobrou de gente iniciando aqui na América Central e depois para a América do Norte então é que assim nós temos além dos chakras que são comumente citados que são sete mais oitava nós temos três núcleos núcleos de força cósmica no organismo que está centrado nos pés que é o núcleo de força que tem toda a potencialidade do reino mineral nos joelhos que é o núcleo de força que tem toda a potencialidade do reino vegetal e na região que não é o muladara na região sacra que daí tem toda a potencialidade do reino animal o entender o que acontece permite a você manipular qualquer tipo de energia agora é como brincar com fogo com o sol você tem que saber porque uma vez aberta a sala dos demônios pronto sabe você tem que saber como andar é como quando você é igual que ela é mental você chamou você chamou comando porque senão foge corre porque o negócio é completo não se brinca com esse tipo de coisa o Aloysio faz uma pergunta interessante aqui talvez seja a última de hoje já são 11h18 ele pergunta eu gostaria de saber as outras versões e missões que se referem ao ato cometido por Judas Iscariotes pois creio que exista muita incompreensão com esse ser o que você pode falar sobre Judas Iscariotes só falar só uma frase existe uma mentira disse que ele era o iniciado e que nada do que é dito a respeito dele é verdade então nós vamos continuar vivendo essa mentira até quando não é nós estamos vivendo é uma coisa que a humanidade nós somos humanidade sim mas aqui mas é bom mas a opção porque a religião inventou uma inverdade crion tá então mas quando a gente mostra o lado verdadeiro disso aqui quando a gente desmistifica e desmitifica que é o objetivo do vídeo inteligente desde o seu primeiro dia sim a gente por exemplo podia dar uma quem foi quem foi esse cara Judas Iscariotes na verdade ele é um iniciado você disse sim qual foi a verdadeira função dele na nossa história digamos assim até onde você pode falar eu acho que o princípio que fazia parte do processo do quinto Bodhisatta passar por aquela aquela experiência né e aí quem teria que fazer o doloroso trabalho de fazer o Bodhisatta passar por aquilo seria um dos que o cercavam isso isso é verdadeiro só não foi contado só não foi contado cada um puxou a sabinha do seu lado que houve a pacificação houve sim né e aí eram dois um deles foi e isso houve né logicamente que daí não morreu e aí foi levado e realmente foi excitado mas de uma outra maneira né e aí foi preservado eu insinuei isso no congresso no Curitiba que eu te falei quase apanhei né é que muitas muitas na nem a verdade muitas faces da verdade a humanidade está tão acostumada a viver na mentira que ela está despreparada para ouvir a verdade então a gente tem que falar doses homeopáticas legal então mais a última hein de hoje antes de eu ver aqui tá é legal está dizendo aqui que o vídeo do Newton Schultz sobre a história oculta de Cristo disponível no Youtube e fala muitas coisas inclusive sobre Judas legal tá aí o Newton é uma pessoa confiável então vamos assistir esse vídeo aí tá vamos falar o Everton pergunta assim o que o Jorge pode dizer sobre as lut da Kabbala dentro da obiose e o aspecto da cor preta referente às cores dos chakras você tinha perguntado isso aqui né Everton tá então a sua pergunta já fica formulada aqui o preto significa e o preto o que significa ser o referente Mahakohan 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 já é de de mestres não é ou não questão é um grande um grande fóssil de alimentos esse aí pode responder outro dia que é mais então Everton a sua pergunta está aqui está gravada aqui porque você já tinha formulado para mim deixa para outro dia então copia lá e cola não está aqui não já está aqui não ele repetiu hoje eu não entendi essa magia porque são dois computadores que você copia isso não porque ele já tinha mandado para mim está aqui ele pensou que talvez eu não tivesse só de paz isso é na garta mas aqui né gente estão falando da garta nós manifestamos a garta aqui e tem uma coisa muito interessante nessa questão da tecnologia que eu vejo que o que mantém a sociedade como a gente conhece o que mantém a tecnologia como a gente conhece é um elemento que ninguém se dá conta que é a eletricidade com certeza e somos reféns dela e a eletricidade é uma expressão de forrate é do fogo sim senhor não do forrate que tem o fundaline e tem o forrate isso e o forrate é o que mantém o próprio universo suspenso que dá a coesão da matéria então a gente usa no dia a dia e aqui olha que pergunta da Cris isso é a pergunta que se faça Cris pelo tempo que vocês ficaram ausentes hoje o programa deveria ser mais longo para tirar o atraso nós vamos tirar o atraso aqui hoje não é bom para a gente tirar o atraso não mas é que todo mundo tem as suas funções estou brincando aqui e é bom a gente deixar aquele gostinho sempre do quero mais nós vamos ter mais a noite a noite nós vamos nos deliciar com os fantasmas interiores vamos dormir com eles hoje com os nossos fantasmas eu vou encerrar ou liberar e dormir sempre exatamente tudo bem é mais complexo mas não é impossível vou termino com a pergunta aqui que diz o seguinte também gostaria de saber mais a respeito já sabemos a opinião das religiões seria interessante abordagens sobre o assunto de escolas iniciáticas como a eubiose a maçonaria e a gnose pois se um ser de valor aceitou tal papel teve um enorme desapego em relação aos que pensariam daquela encarnação não é? não entendi é aqui ele gostaria de saber a opinião seria interessante abordagens então aqui tem que dar uma abordagem sobre maçonaria ele está falando sobre os que geram depois as religiões o Krishna Buda o Joshua e tudo isso e a biose maçonaria gnose não gnose o que se constitui hoje como gnose se é gnose quarto caminho baseado no tantrismo isso é uma desculpa mas é um erro assim eu não gosto nem de conversar a respeito gnose verdadeira aquela antiga no gnosis do grego gnosis conhecimento esse é o legítimo até aí sim agora quando daí pegaram uma parte do conhecimento baseado no Shiva Gama e depois trouxeram pra cá traduziram só o que interessava que é a questão tântrica e nem é o tantrismo na essência e aí criaram uma coisa bem ao gosto ocidental você pode praticar o sexo e se iniciar então pô dá pra unir o útil ao agradável na verdade tá unindo o inútil ao desagradável nesse sentido porque o cara só vai para um buraco mais nada eu peguei agora a maçonaria é uma ordem justa foi iniciada por um adepto e depois e não foi agora foi já na época de Egito de 1904 com a maçonaria agartina porque a gente pensa que a maçonaria hoje que iniciou em 1620 e pouco na Europa é só uma retomada e que foi feito já com vícios a Revolução Francesa até por cento de coisa é sumiu o texto não não sumiu não eu trouxe aqui só vim abrir o outro e o que se chama hoje de eubiose ela é a extensão civil de uma ordem oculta chamada ordem de santo grau então isso são ordens é diferente das religiões que as religiões surgiram a partir do momento em que o conhecimento dado por um Bodhisattva por um Buda por um Avatar ele foi distorcido foi transformado em um instrumento de dominação e poder e se transformou na religião por exemplo pega a religião romana é que Roma enquanto Estado estava à beira da extinção aí foi Constantino não foi? teve um imperador romano foi ele mesmo ele juntou o Estado com o que existia e se pinte como religião como cristianismo e criou a igreja romana então a igreja romana hoje ela é a Roma de antigamente e ela é uma transnacional da fé todas as religiões são assim sabe? agora quando a pessoa o Buda o Bodhisattva o Avatar ele vem para fazer o papel dele não é questão de desapego não existe esse esse termo de desapego isso é um termo humano ele vem para fazer a sua parte e ponto nenhum vem para ser sacrificado inconscientemente deveria levar o trabalho mais adiante mas se envolve com o carmo humano com a coisa humana e aí acontece algum desvio esse trabalho para frente até que o seguinte se um dos que vieram antes tivesse tido sucesso absoluto e total ele era sempre o último porque nada mais seria necessário porque a humanidade estaria no equilíbrio e por conta de todos que vieram até então não terem tido sucesso absoluto para colocar a humanidade em dama novamente é que teve que nascer daí um avatar que era o segundo avatar do ocidente e agora a vinda do integral que é mais pré-bulta então para recolocar tudo nos seus devidos lugares e a gente sai desse estado de exceção que se vive desde a queda e volta a existência harmônica do cosmos ao que se chama de equilíbrio perfeito das coisas ô Cris carnaval que eu falei no programa de segunda-feira o programa inteiro foi sobre carnaval só você acessar vida inteligente online número 2 falamos sobre carnaval a origem dele e para que ele serve hoje o tema é outro que nós vamos falar bom aqui eu tinha entendido a pergunta no fim acabei entendendo a pergunta que fizeram aqui porque quem criou eubiose quem criou maçonaria quem criou agnose ele aceitou o valor de tal papel agnose não agnose conhecimento maçonaria como a gente de hoje também não conhecimento agnose quem fundou a orde do santo grau hoje agnose aí sim foi uma avatar é isso nesse aspecto JHS é uma avatar ele é um avatar então desde agnose dos gregos isso que ele quer dizer aqui acho que eu percaptei a pergunta que naquela época quem fez ele tinha noção ele tinha um desapego às outras pessoas o cara não mas a questão do trabalho você vem é a primeira que ele evita empreender o verbo é dedicar a vida à verdade primeira coisa depois você dedica a vida aos outros seres aí a tua vida pessoal o cara chega com outro nível de consciência sim porque a vida pessoal dos adeptos dos avatars dos seres que se dedicam para os outros geralmente é com todo respeito uma M então há casos de adeptos de autoestírito que não lhes era dado direito nem de saber quem era seu pai e sua mãe adeptos de autoestírito que foram largados na tarjeta e depois recolhidos para fazer o seu trabalho e conforme vai crescendo eles dizem que é a poesia humana e aí eles se revoltam então estão fazendo trabalho com essa humanidade eles se revoltam como estão fazendo esse trabalho trabalhando todos os dias e tal e a vida é desse jeito assim você não tem direito de experimentar um caro de felicidade se você quer criar um mar de felicidade para a humanidade que vida é essa afinal que é aquela grande pergunta que vida é essa afinal né e essa pergunta existe para todo mundo para todo mundo você está no plano físico você está sujeito a todas as e não é questão assim porque ele vai se dedicar para a humanidade ele tem que ter uma vida harmônica feliz encontrar a mulher que ele ame viver pacificamente em um estado idílico com ela a vida é como é às vezes isso não é reservado para todas as pessoas às vezes não é uma necessidade para todas as pessoas faz parte então pessoal está aí são 11h30 da manhã e agora nós vamos ter mais hoje à noite viu ainda bem que o Jorge topou foi muito gentil nisso ontem eu passei um torpedo para ele falei Jorge amanhã dá para você ir lá para a gente conversar um pouquinho sobre as perguntas que o pessoal tem que fazer ele muito e aí uma reclamação ele falou assim para mim dá para você ir lá amanhã às 10 e assim tá às 10 eu vou daí eu cheguei 5 para as 10 e aí ele reclamou que eu tinha chegado 5 para 10 quanto o horário do programa é 10h30 quer dizer esse brucuto aqui ele reclama de qualquer jeito com certeza se eu chegar 10h29 10h30 eu reclamo se eu chego 5 para 10 reclamo do mesmo jeito não porque ele disse as 10 horas é as 10 eu falei é ah 10 horas não ok uma coisa que aí ele apareceu 9h55 eu evito de daí empenhar a palavra porque eu falo assim eu vou fazer cara eu vou fazer mas nem que o inferno isso tem que ser assim tem que ser porque as pessoas esperam quando você você verbaliza senão vai ser assim você criou você verbalizou tomar cuidado para assumir agora se você não vai ser assim cara vai ser assim olha quanta gente aqui que veio aqui para ansioso então é isso a gente tem uma responsabilidade com essa turma mas até hoje nós conseguimos o máximo que a gente tem com todos que estão aí é ser honesto na nossa limitação é isso aí então gente até logo mais de noite eu acho que o assunto vai ser muito legal vamos falar sobre os nossos fantasmas aí prepare aí prepare aquele lençol branco para colocar a sua cabeça e eu queria diria só mais uma coisa só mais uma coisa que eu me lembrei que é uma coisa relevante às vezes às vezes né bom todos nós buscamos aquela felicidade a grande felicidade ou fazer aquela grande coisa transformar o mundo inteiro só que às vezes a felicidade aquela grande felicidade né ou aquela grande transformação do mundo ela não existe em si mas ela é o somatório de todas as pequenas felicidades que você teve enquanto estava buscando a grande felicidade não se deu conta da minha forma a grande obra né eu vou transformar o mundo pode ser que você não transforme o mundo de uma vez só e essa transformação ela é o somatório de todas aquelas pequenas coisas que você conseguiu vencer no dia a dia o somatório disso é a transformação do mundo de qual o mundo? do teu que é a nossa razão de viver muito bonito tá vendo? então já tem um bom prenúncio para a noite Fabiana Luiz Eduardo Rosângela do Evandro Luiz Fernanda Ugi Fez Benês Souza Eliana Rotundo Quietinha Lucas Isabele Maria de São Lourenço Luiz de Curitiba Marcelo Alexandre Everton André Regine Urico Valquíria Cris de Sampa Ugi Red Schnuck Kumi e a Adélia que já não está Simone também não então para vocês um lindo dia uma linda quinta-feira e daqui a pouco né toma um banhozinho se refresca, muda de roupa passa perfume e vamos assistir Vida Inteligente logo mais às oito da noite na TV Floripa Canal 4 e por aqui pela internet Jorge, obrigado por ter obrigado a você pelo convite e obrigado a todos pelo tempo de vida que dedicaram aí para a gente agora fique em paz e tenha uma boa vida até logo mais um abraço gente tchau tchau